E aí pessoal, 100% mais um projeto para a gente trabalhar uma caixa artesanal feita de madeira maciça. O cliente Ademir, ele gostaria de que eu fizesse uma pintura na face e no gabinete, eliminasse essas trincas, essas marcas de parafuso aqui, mas eu estou desconfiado que quando eu começar a lixar essa caixa eu vou encontrar algo muito bonito por debaixo dela. E eu espero que encontre uma madeira bonita e uma madeira que eu consiga convencer ao dono de não pintar. Se ele decidir por pintar mesmo assim, ok, esse é o serviço a ser feito, mas pelo menos eu preciso mostrar a opção a ele. É um gabinete pesadíssimo, gabinete que eu tive muita dificuldade de carregar, de transportar. É um gabinete que tem algumas falhas na construção, que eu vou tentar minimizar essas falhas, para que ela fique uma caixa mais apresentável, porque agora você percebe nitidamente ser uma caixa artesanal. Eu quero tirar um pouco dessa cara de artesanal. Ela é montada com woofer de 10 polegadas, midi, midi e twitter. E depois ele vai trazer os alto-falantes para fazer a montagem, divisor de frequência, todo o cabeamento interno dela, vou colocar lã de rocha, vou fazer um acabamento bonito nela, para que ele fique orgulhoso da sua aquisição. Tem muito trabalho aqui pela frente, ela tem alguns problemas de fabricação, essa medida. Esse tampo, esse gabinete, ele é sólido, mas ele tem alguns erros no recorte do material, que eu vou fazer o possível para minimizar. Pessoal, eu espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e aguarde pelo oceano dos próximos capítulos. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal